Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do portal EMJP, conectando a sua escola a você. Nesse primeiro vídeo estamos muito felizes, pois a nossa escola recebeu uma premiação, especificamente do nosso diretor Marcos Vinícius, recebeu a premiação do ex-jogador de futebol e eterno craque, atualmente deputado federal pelo Rio de Janeiro, Romário. Veja o vídeo. Eu tenho certeza que hoje não vai ser a minha primeira vez aqui, Camaragime, Camaragime. E mais uma vez, é um grande prazer estar aqui. Eu queria pedir, pessoal, eu queria pedir um minuto de silêncio, pessoal, um minuto de silêncio, por favor. Um minuto de silêncio, por favor. Pessoal, só um minuto de silêncio, peraí, só um minuto. Essa bola, essa bola, preste atenção, pelo amor de Deus, essa bola daqui, Romário vai dar ao melhor diretor de Camaragime, a esse grande diretor, a esse cara que sempre lutou pela educação do nosso município, Romário vai dar a Marcos Vinícius, em homenagem a todas as escolas e todos os estudantes. É, peraí, 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 é de marco, é de marco, Vinícius. Para todas as escolas do município, todas elas, professor Marcos Vinícius, esse grande diretor vai receber em nome dos esportistas e de todo estudante. Agora pedimos a vocês que curtem nosso vídeo e mandem opiniões, críticas e algumas ideias para que possamos deixar o nosso portal ainda mais legal. Até a próxima. Tchau.